Oi gente, hoje é o dia da gravação do nosso clipe e vocês vão acompanhar tudo com a gente Nossa maquiadora chique e maravilhosa, viu, foi magenta aqui em casa Desde já a gente já agradece, viu, lindona? Colocar o Instagram dela pra vocês e ir lá ver E a bonitona vai se maquiar primeiro A Fifi, olha ela aí E eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E desce deslizando, subo deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando E desce deslizando, subo deslizando, pra te provocar eu faço tudo te olhando Agora a gente já tá pronta a produção, tudo na make Agora a gente vai levar vocês pra acompanhar lá a filmagem Vamos, 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 vamos Chegando, o clipe vai ser gravado no Aras aqui, próximo da nossa casa mesmo E agora vamos lá Vocês vão ver Chegando pro jornal, aqui ó, vocês podem ver, já estão lá fazendo a parte deles E a gente vai já fazer a nossa, vocês vão ficar tudo aí de olho, espiando Olha aqui, eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil E na luta, daqui a pouco acabam Já tem drone, viu, nos vídeos das mulheres ali Tô é besta Viverinho Ó, a gente tá já encerrando, aproveitei pra mostrar os meninos aqui, o Nandinho O Nandinho, nosso parceiro, obrigado pelo convite do Nandinho Tamo junto E o Lala aqui tá tomando água porque ele tá Cansado Já esgotado E você já tá de parada, ó Cansado, obrigado também, Joana aí, pelo convite A gente que agradece vocês terem aceito, né E estar unindo, né Nós que somos artistas da Terra, todos temos que nos unir, né A nossa DJ aqui, ajudando as câmeras Yasmin e Ana Ixi Maria Olha aqui a DJ também Essa daqui também tava Fim de clipe aí com essa galera massa Foi produtivo demais, ó Aguardem aí que daqui a pouco vai estar no canal dos meninos também, ó Nandinho e a Lei Vamos que vamos E piseiro da Zizinho Uuuuh Transcrição e Legendas Pedro Negri